Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Prazer enorme a gente poder estar aqui conversando com vocês durante esse tempo. Muito bom também receber as mensagens de vocês e a certeza de que a gente pode estar aí abençoando a sua vida. De fato, de verdade, muito obrigada pela companhia de todos vocês. E aqui o nosso registro de agradecimento também a você, querido Semeador de Boas Novas, você que tem orado pelas Boas Novas, pelo trabalho que fazemos aqui, você que tem contribuído financeiramente, fazendo diferença, pra que nós possamos efetivamente estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus. Muito obrigada pela sua visão, que o Senhor que conhece o teu coração, ele possa te recompensar, te retribuir de forma surpreendente, a tua visão de semear no reino de Deus. E só lembrando, tá? Quando eu falo semear no reino de Deus, eu não estou me referindo só a Boas Novas, não. Eu estou me referindo a todos os lugares que você possa cooperar pra que o Evangelho de Cristo seja levado a todas as pessoas, todas as pessoas como o próprio Senhor Jesus nos ordenou. Mais uma vez, graça e paz sobre a vida de todos vocês. Que o Senhor único que pode fazer isso, efetivamente, retribua a vocês com graça, misericórdia e atendendo os desejos do seu coração. Cabeça pra Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que a gente pode chamar de polêmico, mas um tema que precisa ser conversado e sobre o qual a gente precisa refletir bastante. Dizem que o que os olhos não veem, o coração não sente. Será? No Brasil, também aqui no Brasil, muito tem se falado sobre o aborto. Por um lado, as mulheres defendem o direito de decidir sobre o próprio corpo, sobre a própria vida. Do outro lado, a gente ouve aí pelos inúmeros noticiários, notícias de mulheres que têm morrido de forma muito até chocante pela prática de abortos clandestinos. Nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a descriminalização do aborto. Uma lei que vem trazer novidades e que, pra muitos, ela é absolutamente inconsistente. Às vezes, parece inconsistente a gente falar sobre direito à vida e falar sobre aborto. Parece que são coisas bastante contraditórias. Aí, cabe uma pergunta e é sobre ela que a gente vai refletir hoje de uma forma abrangente. Quando é que começa a vida? Veja o nosso informativo. O Supremo Tribunal Federal legalizou o aborto até o terceiro mês da gravidez. No entanto, a decisão não é descriminalizar a prática no Brasil. A decisão é vista por especialistas como inédita. De acordo com o Código Penal, o aborto pode ser realizado por um médico apenas quando a gravidez representa risco à vida da gestante ou quando ela resulta de estupro. A Organização Mundial da Saúde estima que 47 mil mulheres morram todos os anos no mundo por complicações relacionadas a abortos clandestinos. E mais de 2 mil mulheres abortam todos os dias no Brasil. É isso aí, queridos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Um tema que sempre é polêmico. A gente tem muitos prós e contras. Uma questão que às vezes, para alguns, parece de difícil decisão, mas que para outros, no nosso caso, por exemplo, a gente acha que a decisão é fácil. Só Deus pode ter o comando sobre a vida efetivamente das pessoas. Mas isso é uma opinião pessoal e a gente aqui tem por objetivo exatamente conversar, debater, refletir para ajudar você que talvez tenha dúvidas sobre essa questão. A nossa pergunta inicial é, quando a vida começa? Ela pode decidir a decisão final sobre fazer ou não fazer um aborto. Para falar sobre o tema, tenho prazer de receber aqui no estúdio a Raquel Medrado, vocês já conhecem, pastora, diretora da ONG Transformação. Sempre uma alegria ter você aqui, Raquel. Alegria nossa de ser convidada e poder estar aqui para debater. E hoje não se fala em outra coisa, né? Descriminalização do aborto, pode, não pode, como é que é? Legal, é certo fazer? Então a gente vai conversar, né? Para expor as nossas opiniões, ideias e trazer uma luz a quem está nos assistindo sobre um assunto tão interessante e polêmico. Polêmico, de verdade. É, polêmico, de verdade. E também conosco, completando o nosso time de hoje, Rosane Macedo, Rosane, que é psicopedagoga e também terapeuta de família. É uma alegria ter você aqui com a gente. Alegria nossa, né? Estarmos novamente juntas para debater um tema tão relevante, tão importante, que está abalando toda a sociedade brasileira, né? Verdade. Como é que nós, mulheres, nos posicionamos, sobretudo nós, mulheres evangélicas, né? Nos posicionamos a respeito dessa questão. E esperamos contribuir bastante. Perfeito. É assim, né? A gente fala, eu acho que a população evangélica tem mesmo que pensar também a respeito disso. Mas eu acho que esse é um assunto que ele, de fato, ele diz respeito a todos, né? Diz respeito a todas as mulheres e aos homens também, né? Porque quando a gente fala em aborto, parece que é um assunto só de mulher, né? Mas, na minha cabeça, não é não. Envolve toda a sociedade. Envolve toda a sociedade de verdade, né? Um caráter de responsabilidade, um caráter de uma tomada de decisão que é da maior importância. Eu não sei qual a opinião de vocês e queria ouvi-la porque, via de regra, quando a gente começa a falar sobre aborto, tem-se aquela opinião de que, ah, quem é que faz o aborto? São as mulheres mais pobres, são as mulheres desprotegidas, etc. E a gente teve uma pesquisa recente aí que mostra que a questão não é bem por aí, não, né? Não é bem por aí ou não é apenas por aí. Como é que vocês veem essa questão? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Bom, posso começar? Claro. Vamos lá, Raquel. A gente vê, as pesquisas indicam, né? Que a mulher negra, a mulher pobre, é a mulher que mais, vamos dizer assim, pratica o aborto. Por que isso? Porque a sociedade está toda dividida em caixinhas, né? Está tudo muito separado. Você vê, o Supremo tomou uma decisão, mas ouviu a escola, ouviu a saúde, ouviu quem para isso? Se a gente tivesse uma sociedade que trabalhasse em conjunto, talvez as mulheres negras, talvez as mulheres pobres não fossem tão vítimas dessa condição de fazer um aborto. Então, acho que a falha de toda a sociedade, a falha desse Estado corrupto, falido, que não oportuniza a educação para todo mundo. Se você der educação para um povo, você der saúde para um povo, possivelmente a mulher não vai chegar nessa condição, nesse momento nunca. Talvez condições de informação, de informação, de métodos de saúde, de prevenção, de tudo não chega a esse ponto. É, e é relevante que a gente coloque de que tipo de aborto, que no momento, agora, nesse segundo, a gente está falando. Se é o aborto legal ou se é o ilegal ou o inseguro. Quando se trata a sua maioria, o aborto clandestino, que eu acho que é o que mais nos interessa falar, pesquisas, todo mundo pensa que as meninas mais novinhas é que praticam num número maior, num percentual maior, esse tipo de aborto. E não é. Está provado que são as mulheres no auge da sua idade de fertilização, de reprodução, ou seja, a mulher de 20 anos para cima até os 40 anos, que mais praticam o aborto. Por quê? Porque, em sua maioria, são mulheres que têm que decidir sozinha, já têm, às vezes, filhos, entendeu? Não têm condições de ter outros filhos, não têm condições mesmo. Vive numa situação limite. E aí, engravidam por falta de esclarecimento ou, assim, até por relaxamento, porque a rede pública, ela dá um apoio, não é eficiente na sua totalidade, mas ela dá, ela distribui remédio, ela distribui camisinha e as mulheres, às vezes, é aquela coisa do brasileiro, é meio blézé mesmo, né? Ah, não vai acontecer, eu estou tranquila, eu tenho os meus cuidados e acontece. Basta uma vez. Exatamente. Uma única vez. Exatamente. E nesse momento que acontece, essa mulher que vive no limite e de uma situação financeira não equilibrada, ela só tem uma opção, eu já tenho filhos, eu não posso ter mais filhos, então ela parte para um aborto clandestino. E aí, não tendo dinheiro, não tendo condições, ela vai para onde? Para esses açougues que existem na vida ou então, gente, se vocês abrirem a internet e está explicadinho, tem coisas assim, tome esse remédio, faça isso. Eu estava, eu estou procurando, eu estou lendo sobre isso. Tem aula, uma criança pode chegar e fazer um aborto, porque está tudo tão explicado, o nome, do tipo, de que forma, e aí é uma coisa facilitadora. Só que essa facilidade de se fazer coloca em risco a vida e a saúde dessa mulher. Verdade, verdade. De uma maneira bem, bem drástica. Eu estava vendo uma pesquisa, né, que foi colocada agora, do perfil das mulheres que já fizeram aborto, especialmente no Brasil. E a gente tem mais de um milhão de mulheres, né, aí que praticaram aborto. E o perfil dessa mulher, eles dizem, brasileiras entre 18 e 49 anos, né, que já fizeram, sofreram aborto provocado. A gente está falando daquele aborto provocado, né? Não quero ter esse filho, vou abortar, né? Aborto provocado. Essas mulheres, na verdade, elas são mulheres brancas e pardas, né? Aqui eles dizem que são 36% das mulheres brancas e 45% das mulheres pardas e 14% são mulheres negras, né? O que dá pra gente uma visão, né, dessa amplitude de que não tem uma coisa localizada, mas passa... É uma coisa generalizada, mas você vê que o componente da educação e da assistência pública falida interfere demais. Olha só que dado interessante aqui. A gente tem que 93% dessas mulheres são mulheres da zona, da área urbana, né? São mulheres de áreas urbanas mesmo. E só 7% delas são de áreas rurais. O pessoal de área rural, ele vai ter filho mesmo, ele não vai provocar o aborto, não. E esse dado da escolaridade, né, e também é outro dado que chama atenção, porque a pesquisa mostra que 32% dessas mulheres, elas são ou sem instrução ou ainda com o ensino fundamental incompleto. 24% delas, elas têm o ensino médio completo e 33% delas têm o ensino superior completo. Aliás, o ensino superior incompleto, 9% delas têm o ensino superior completo, né? Então, a gente começa a imaginar que o nível de informação, nível de educação... Não está chegando a contento, né? Não está ajudando. Não está ajudando. Ele precisa fazer diferença, as pessoas precisam ter mesmo uma informação mais abrangente para poder tomar esse tipo de decisão. E nós temos um dado relevante hoje, né? Saiu o resultado do PISA. O PISA fala sobre a educação. Então, quando as minhas crianças não sabem ler, não sabem cálculo, não têm conhecimento geral, não têm nada? Complicado. O que noção que ela vai ter sobre vida, entendeu? É. Esse resultado, eu ouvi essa informação hoje de manhã e é muito interessante porque quem ainda não ouviu, o Brasil levou pau. O Brasil não passou de ano, não, né? O Brasil ficou reprovado, mais uma vez. Foi reprovado. Em leitura, por exemplo, a gente tirou uma nota abaixo. Está sendo reprovado sistematicamente. Em leitura, em matemática, foi reprovado. Mas isso é um outro programa, porque eu vou querer fazer um programa sobre isso também, que é um negócio muito interessante. Mas tudo está atrelado, né? Claro, a gente está vendo que tudo está atrelado. Um país onde a cultura, ela não chega a todos, ela não favorece a todos e vai interferir também nessas questões do aborto. Gente, eu tenho aqui a Raquel, que é uma pastora, diretora de uma ONG, que trabalha com comunidades aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho também a Rosane, crianças e adolescentes. A gente tem a Rosane, que é psicopedagoga, terapeuta de família. E tem uma questão que se coloca o tempo todo, né? Quando se fala muito na defesa do aborto, que é essa questão do direito da mulher de defender ou de decidir sobre o seu corpo, de decidir sobre a sua vida. Para vocês, essa questão do aborto, né? E da própria decisão do STF, que leva isso em consideração. Faz sentido, quer dizer, existe mesmo defesa, essa defesa do direito à vida, do direito a decidir sobre o próprio corpo. O aborto, ele valoriza essas questões? Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo e eu quero começar o próximo bloco dentro dessa linha. É mesmo o direito da mulher, o direito de decidir sobre o seu próprio corpo fazendo o aborto? Intervalo, a gente volta já. Isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui conversando sobre o aborto, né? Temos muitas novidades aí, temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que torna legal ou decide que não é crime fazer aborto até o terceiro mês de gestação e é preciso que a gente entenda, né? Entenda por onde passa essa questão, o que ela significa e até que ponto ela representa efetivamente uma liberação sobre essa questão do aborto ou não. Mas a pergunta que eu terminei o outro bloco e eu queria ouvir a opinião de vocês é sobre essas questões, né? Da própria mulher, quando ela coloca que ter direito a abortar, fazer um aborto é um direito da mulher, o direito sobre o seu corpo, o direito sobre a sua vida e que essa decisão cabe à mulher. Parece que o Supremo concorda com isso. O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que separar um pouquinho, né? A gente tem que... A medida em que se a mulher tivesse respeito, se ela tivesse todas as ferramentas, tudo ao alcance dela, ela não chegaria a uma decisão dessa. Ninguém quer fazer um aborto porque eu quero abortar. Ninguém quer. Um aborto é uma situação extrema que uma pessoa toma e que vai deixar sequelas. Por mais que ela seja liberal, por mais que ela se diga preparada, vai trazer uma sequela em algum momento para ela. Ponto. Agora, as ferramentas que ela tem. O Estado não precisava estar legislando sobre isso se o Estado garantisse a mulher esse direito. Na medida que o Estado não dá ferramenta nenhuma para a mulher e que você chega no hospital da mulher, por exemplo, como eu trabalho no hospital da mulher e a mulher não tem sequer o direito de fazer uma laqueadura, ela vai voltar lá daqui a nove meses com outro feto, com outra criança, com outro embriãozinho dentro da barriga pedindo socorro. Então, o Estado tem que oferecer à mulher condições para que ela não chegue a esse ponto. E se chegar a esse ponto, a uma decisão dessa, o Estado também tem que dar ferramentas para que ela possa ser trabalhada. E na medida do possível, você pode ter certeza, já tem isso no Uruguai, no Uruguai é permitido o aborto. E lá, já foi constatado que na medida em que a mulher passa por uma triástica, ela passa por psicólogos, ela passa por uma série de serviços de assistência, ela acaba desistindo. Só que aqui nós não temos isso. Você chega no hospital, você não tem terapeuta, você não tem psicólogo, você não tem assistente social, você não tem nada. Até porque as mulheres que elas querem fazer o aborto, né? Que tomam essa decisão fora dos casos específicos de doença, de uma questão torta e tal, elas nem chegam no hospital, né? A maioria das vezes nem chegam no hospital, né? Elas chegam com lugares clandestinos. Não, elas chegam no hospital depois que fazem e que estão extremamente prejudicadas e que tem uma consequência drástica e não esperada, aí elas procuram o hospital e na maioria das vezes nem adianta mais, né? Tem com perfuração de útero, com situações graves. Porque só procura a rede pública depois que faz o abortamento e depois que algo está errado e bastante errado. Quer dizer... Mas esqueci de passagem. A rede pública não oferece o que deveria oferecer. A assistência que deveria dar para uma mulher. Uma mulher que vai para uma condição dessa, de praticar um ato desse, clandestino, num lugar, às vezes, exposta a todo tipo de contaminação, ela não vai para ali porque ela quer aquilo, entendeu? É porque não tem a grande maioria, se você for conversar, estão extremamente fragilizadas. Mas um filho representa uma série de coisas dentro de uma casa. Com certeza. Eu até acho que muitas vezes... Vou colocar uma posição pessoal, uma visão pessoal minha, né? Acho até que muitas vezes, muitas mulheres tomam a decisão de abortar, até de uma forma bem irresponsável mesmo. Foi lá, teve uma relação sexual, caramba, engravidei e agora? Aborta, né? E vai, não... Lógico, aí vai procurar clínicas clandestinas, sofre as penalidades que a gente sabe que acontecem e vem aí toda a decorrência de amparo a essa mulher, etc., deficiência de todo o contexto de rede pública. Eu acho que tem casos e casos, mas tem casos... Muitas vezes a mulher, ela não está se cuidando quando deveria, se prevenindo, né? Na relação sexual, engravida e depois não assume a responsabilidade dessa criança. Com a casa tem responsabilidade, mas a grande maioria não é de responsabilidade, entendeu? Então, situações diversas que a gente vai encarar. O que é que leva o Supremo Tribunal Federal, quais são as premissas que levam o Supremo Tribunal Federal a validar uma situação de aborto até o terceiro mês? Eu quero caminhar para a nossa pergunta, quando começa a vida, né? Até o terceiro mês, a gente, eles, há uma definição que se permite o aborto. Ou quais são as premissas do Supremo Tribunal? É, eles tomaram essa decisão, quer dizer, está todo mundo falando, ah, é lei, é lei. Não, foi uma decisão em cima de até mandar de prisão e que foi recorrido, recurso, recurso, chegou ao Supremo. Então, eles tomaram uma decisão em cima de que o direito, direito da saúde, direito fundamental da mulher é violado, né? Eles partem também do princípio de que a mulher tem direito à sua integridade física e emocional. E que a mulher cabe o ônus dessa situação, porque embora a concepção seja uma concepção em que precisa de duas pessoas, na maioria dos casos, esse ônus cai só sobre a mulher, porque ela vai participar dessa decisão, ela vai tomar essa decisão extremamente relevante para a vida dela, na maioria das vezes, sozinha. Verdade. Sozinha. De quem fez e também sozinha da proteção do Estado. Verdade. E muitas vezes ela toma a decisão e depois vai carregar uma culpa para o resto da vida, né? Sim. Vai carregar uma culpa. Então, ela tem condição social, porque todo mundo, é boca comum, não tem condições e vai ter mais um filho, não tem como criar o que já tem e vai partir para mais uma, é irresponsável, é leviana. Então, ela também é discriminada. Então, vendo, enumerando esses valores... Ela sofre de discriminação por decidir ter mais um filho, porque muitas vezes já tem vários, né? É, exatamente. Sofre de discriminação por fazer, então a situação da mulher, você vê como que o direito da mulher, ele é violado, né? É verdade, é verdade. É, ele encara uma série de razões por que tomar essa decisão. Quer dizer, direito fundamental da mulher preservado, que essa decisão e a proibição e ser um crime, ela não poder ter o direito de tirar, que não observa o princípio da proporcionalidade, quer dizer, qual é o mais importante, a vida dela, o que ela vai passar para o resto da vida com aquele ônus daquela criança. Então, observa assim, ah, não, não é a minha opinião pessoal, tá, gente? Mas assim, é do Supremo. Até o terceiro mês, dá para fazer, para preservar, quer dizer, a proporção, qual é o mais importante naquele momento? É o bem-estar da mulher, é a saúde da mulher. Então, ela deveria de ter direito de tomar essa decisão e assumir essa decisão de uma forma limpa e de uma forma segura, e não criminosa. E não criminosa. E aí, a lei vem para dizer, não é crime tomar essa decisão, né? A nossa pergunta, que é a pergunta, quando começa a vida? Talvez a gente possa ter um pouco já essa definição com um vídeo que eu queria rodar para vocês. Roda aí. Na semana seguinte à fertilização, o óvulo fecundado avança até o útero. Ele agora se chama blastocisto e é menor que a cabeça de um alfinete. Em poucos dias, as células do zigoto formam grupos distintos. As células de dentro darão origem ao bebê. As do lado externo formarão a bolsa amniótica e a placenta. O blastocisto perde, então, sua camada protetora e se implanta na parede do útero. É anidação. Na quinta semana de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma sementinha de gergelim. As células que estavam no interior do blastocisto se organizam. O embrião começa a tomar forma. Surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e dá para ver o cérebro e a medula espinhal. Nessa fase, o sistema circulatório do bebê também se forma. E é aí que o coraçãozinho começa a bater. Por enquanto, o bebê se parece mais com um girino que com um ser humano. Ele recebe nutrientes e oxigênio pelo cordão umbilical. O cordão está ligado à placenta, que acabou de se formar. Na nona semana, o embrião perde a pequena cauda que tinha e fica cada vez mais parecido com uma pessoa. Já tem braços e pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o princípio das orelhas. O bebê tem agora o tamanho de uma uva e pesa apenas alguns gramas. É incrível como uma única célula pode se transformar tão rápido na inconfundível silhueta de um bebezinho. Vocês viram esse bebê? Ele tem nove semanas. Nove semanas, a gente está falando aí, dois meses, né? Acabou de completar dois meses, está com a primeira semana do terceiro mês. Esse bebê, segundo a lei que está aí colocada, uma mulher que tenha um bebê como esse que vocês viram agora, ela pode fazer um aborto nos casos específicos. Nós vamos deixar claro aqui e lembrar que... A gente acaba condenando muito o Supremo, mas eu queria defender um pouco e dizer que... São medidas que você acaba tendo que tomar diante dos crimes que você vê. Entendeu? Pessoas morrendo em clínica clandestina, o que o Estado pode fazer para amenizar isso? Entendeu? Já vão continuar fazendo. Então, o Estado tem que se posicionar. Então, é por isso que o Supremo teve que se posicionar. O que eu vou fazer? Eu vou tapar o sol com a peneira? Não adianta eu tapar, porque as clínicas existem, as meninas vão pegar talo de couve e vão introduzir dentro dela, elas vão chegar no hospital, como a gente vê lá, com sete meses, abortando uma criança. Isso. Então... Os danos são maiores, são piores. Então, Rosane, por isso que eu acho que a gente tem que chamar a atenção para algumas questões aqui, né? de que essa decisão do Supremo Tribunal, ela vem para trazer para a mulher e exclusivamente, né? Deixar com a mulher a decisão de fazer o aborto. Medida protetiva. Fazer o aborto em casos de estupro e em casos de risco à saúde, né? Porque mesmo em casos de estupro, muitas vezes era questionado se ela podia ou não podia fazer o aborto, né? E muitas vezes ela mesmo tendo já passado pela situação de estupro, ela ainda tinha que decidir carregar aquela criança e aí esse é um dos casos que o Supremo Tribunal está colocando, viu gente? Não é para dizer que agora está bom, engravidei, mas não quero esse bebê, posso fazer. Não, não é assim não. Tem que ter risco à saúde e casos de estupro. São as duas questões em que há a deliberação do Supremo. Não, não, eu acho que nesse caso não. Não, o Supremo ele está deliberando sobre a possibilidade da mulher fazer o aborto até o terceiro mês. O que é chamado de aborto legal e é amparado por lei e desde 1940 o aborto legal quando é cometido um estupro é reconhecido. Aí voltamos de novo para a saúde pública. A mulher, toda mulher que sofre um estupro tem direito, assegurado por lei, de fazer o aborto. Se ela quiser permanecer, dar continuidade à gravidez, é uma decisão dela. Mas ela tem direito reconhecido, sem dever favores a ninguém. Mas aí reside o problema. Ela tem esse direito. Só que o Estado, a rede pública é tão lenta que muitas das vezes, isso a gente sabe de casos, que a pessoa pode, tem o direito, sabe que pode fazer. Mas quando vai chegar a hora de fazer, a criança já está enorme, o feto já está enorme e não vale nem a pena. E fica questionado pela vida da menina ou da mulher se vale a pena realizar aquele aborto. Mas que tem direito, já tem direito, em três casos é o aborto legal. Quando é violência com estupro e quando é uma gravidez que põe em risco a saúde da mulher, entre a saúde e a vida da mulher e a vida do nascituro, não se pensa. O direito é da mulher. E também quando o bebê é comprovadamente anencefalo. Ou seja, ele não, ele vem com uma má formação e ele não tem o cérebro. Então, já se sabe que 100% dos casos de bebê anencefalos, eles nascem e morrem em pouquíssimas horas. Então, vendo esse lado, é estendido nesses três casos o aborto legal. É o que se chama de aborto legal. coberto pelo Estado, em hospitais do Estado, com toda, agora eu vou fazer uma ironia, né? Com toda a assistência que a rede pública pode dar. Ou seja, nenhuma. É. E nos casos de Zika hoje também, né? Alguns casos de Zika foram autorizados. Não, não, amanhã. Vai ser a votação amanhã. Vai ser... Para poder permitir... É, mas eles, a todos os anos, já foi levantado, mas ainda não está definido, né? Amanhã vai ser a decisão, é, vamos discutir. É, os casos das crianças que nascem com a microcefalia. Caso de Zika, que elas possam ser afetadas e nascer com microcefalia, né? Eu já preciso ir para o intervalo? Vou fazer o intervalo e a gente volta já? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre consequências psicológicas para a mulher, né? Como é que, acho que, como é a questão religiosa em relação a essa questão do aborto, né? Porque aí, dentro até da fala que vocês colocaram no início, digamos que se, para as mulheres de um modo geral, para algumas mulheres, isso já pode ser um peso e já é um peso, é... Dentro da questão religiosa, como fica essa questão do aborto, tá bom? Vamos para o intervalo. A questão do aborto, esse caso polêmico. A gente quer entender, sim, agora nesse bloco, os efeitos psicológicos do aborto na vida de uma mulher, né? A gente tem tantos casos aí que mulheres, depois de tantos anos, né? Elas têm questões psicológicas porque fizeram aborto. Mas antes da gente começar e vocês falarem sobre isso, eu queria que a gente pudesse esclarecer um pouquinho sobre essa decisão do STF, né? É o viés dela e o que acontece de fato, para que não fique dúvida com relação ao que a gente está falando aqui. Primeiro, a gente está falando, e agora vocês continuem me corrigindo se eu estiver errada, né? A gente está falando que o que a lei permite hoje em termos de aborto. A lei permite os casos de estupro. A lei permite os casos que colocam a vida da mulher em risco. A lei permite os casos de bebês anencefalos. Isso. Isso é o que a lei permite. O Supremo Tribunal, ele recentemente, ele liberou ou não condenou, não condenou um caso em Caxias, aqui no Rio de Janeiro, de uma pessoa que fez um aborto numa clínica clandestina. E o Supremo Tribunal Federal não viu crime nesse caso, porque estava nesse período de, ainda não estava com três meses de gestação. O feto ainda não tinha três meses de gestação. E isso foi considerado como não crime e foi liberado, julgado a inocência no caso. Então, foi uma coisa pontual, foi um caso pontual e uma decisão pontual do STF. E aí, o que se coloca, como vocês aqui já levantaram, é o precedente que essa decisão... Ela agora vai gerar jurisprudência. Sim, as pessoas vão utilizar esse mecanismo. Mas alguém que vai... Não é que alguém vai chegar e querer fazer um aborto e vai poder fazê-la. Vai ter que pedir a justiça. Tem todos os trâmites legais. Vai ter que requerer essa questão. Não é tudo, né? Chegar numa rede pública, não estou a falar, eu quero abortar. Nada disso. Não é isso. Vai ter que seguir todo um protocolo, né? Perfeito. Com certeza, é para isso. E ainda vai demorar um tempo, né? Porque, a princípio, a pessoa que deseja fazer esse aborto, em base nessa decisão do Supremo, que foi específica, a gente tem que deixar bem claro, para um caso ocorrido em Duque de Caxias, vai gerar o quê? A pessoa vai ter que buscar a justiça. A justiça tem toda a sua amorosidade habitual. E, enquanto isso, a gravidez indesejada vai estar correndo. A princípio, vai ser muito demorado, porque vai ter que ser julgado, decisões, nem todo mundo precisa seguir, porque não há um, vamos dizer, não há ainda fechamento que... Não, tem que ser aquela decisão a ser seguida. Não, não há um entendimento com relação a isso. Talvez, na primeira instância, vai ser negado, ela vai recorrer, vai recorrer, e isso vai ter um tempo bem grandinho. Portanto, a gente está aqui confirmando que não é uma lei. Não. Foi um caso, uma decisão em cima de uma situação. Em cima de um recurso. Em cima de um recurso. Que, normalmente, isso é usado para poder gerar e embasar outras decisões. Mas a decisão será sempre do juiz daquele caso, né? Que pode usar jurisprudência ou não, mas será sempre do juiz daquele caso. Como é que é o impacto psicológico para uma mulher que faz um aborto? Olha, eu vou falar um pouquinho da minha avó, posso? Claro. A vovó dizia o seguinte, que quando a mulher é engravida, no momento da concepção, como se fosse uma máquina. Ela falava isso para as netas, entendeu? Olha, vocês tenham cuidado, porque no momento em que a mulher é engravida, aquele momentinho ali da fecundação, a máquina, o organismo, ele passa a se preparar para nove meses. E você interromper esse movimento, né? Só pode trazer consequências graves. Imagina, você tem uma máquina lá, você desliga uma batedeira, o que é que causa o bolo? Dá problema. Então, a mesma coisa é para o ser humano. Você interromper uma gravidez, você vai trazer problemas, não só apenas biológicos, sociais, mas sobretudo psicológicos. Ninguém fica bem. Os anos passam e você vai sempre lembrar daquele momento, entendeu? É muito difícil para a mulher. A gente que atende mulheres toda hora, a gente vê isso. É muito choro, entendeu? É muita tristeza por ter feito isso. E é uma ferida que não fecha, nunca fecha. Você estava dizendo assim, eu queria responder a pergunta de quando começa uma vida. Eu acho que eu respondi. Lembrei da vovó e respondi. E a vovó dizia, no momento em que é o encontro, né? O espermatozóide com o óvulo, a vovó dizia assim, ali começou a vida, não tem outro jeito, entendeu? A gente viu pelas imagens, né? Que você fala assim, ah, não tem nada. É lógico que tem, tem um pezinho pequenininho, tem um coração pequenininho, tem a medula, tem. Nove meses a criança já tem coração, já está batendo, já está formada. Como é que não tem vida, né? Como é que não tem vida? O ciclo mesmo é uma vida, né? Não tem jeito. Até nesse vídeo que foi passado, ele falou, a partir da quinta semana, até já começa a se diferenciar, já começa a tomar forma os órgãos. E vamos procurar a Bíblia também, que a gente está aqui. E a gente não pode esquecer de trazer a palavra de Deus para tudo o que a gente fala e para nortear o que a gente vive, o que a gente acredita. Gente, Salmo 139, né? Tu me criaste, tu me observaste quando eu ainda era informe no ventre da minha mãe. Então, não é a partir de três meses, quando ele já está perfeitinho, que a vida aconteceu. Não. A vida acontece, eu acredito nisso. Claro que é uma posição que vai encontrar divergência. Tem gente que vai dizer, não, pode ser. A partir do momento que a célula feminina e a célula masculina se encontraram, ali começa uma nova vida. Na concepção. Na concepção. Na concepção. Na concepção. Portanto, não dá para a gente ficar aqui, falar em aborto e buscar desculpas para dizer que ah, mas ainda é um grãozinho de arroz, ainda é não sei o quê. Não, é uma vida. É uma vida. É uma vida. É uma vida, com certeza. No momento que óvulos e espermatozoides se encontraram, ali a gente tem uma nova vida, né? E essa decisão que você vai tomar, que a mulher vai tomar, que a mulher com seu namorado, com seu marido, com seu cônjuge vai tomar, é a decisão de tirar uma vida. É por isso que respeita o corpo é tudo, né? As pessoas têm que respeitar, têm que ver quando eu posso, quando eu não posso. A educação tem que estar presente, conhecimento tem que estar presente, para que não chegue a essa medida, entendeu? Que é avassaladora. Eu digo para as mulheres que é avassaladora porque a gente assiste o choro e muitas vezes, depois que elas fazem isso, elas não conseguem engravidar. Aí o desespero é maior ainda quando chega uma situação que, ah, eu posso agora, aí não engravida. Então a gente vê mulheres assim, desesperadas, porque elas começam a se achar, ah, porque eu fui lá atrás e eu fiz isso. Então começa a se culpabilizar e é muito difícil para a mulher isso. É, e a gente tem que tomar, tem que observar bem uma coisa. Eu sempre me pauto por isso. Determinada coisa é legal ou é ilegal de acordo com o olhar da sociedade. Mas o pecado, ele não deixa de ser pecado ainda que seja descriminalizado pela sociedade que ele está inserido. A formação de uma nova criança, ela é feita e acompanhada por Deus desde o momento da concepção. Eu posso ler o versículo 15 do Salmo 139? Eu estou até numa versão aqui, eu busquei uma versão bem facinho para as pessoas entenderem. Diz assim, tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado. Quer dizer, esse sendo aí dá a ideia de continuação, não é depois de pronto. Eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Quando é que uma criança, quando é que um nascituro cresce em segredo? Justamente no primeiro, no segundo mês, que ninguém sabe, a não ser que a mãe fale. Ninguém sabe. Se eu tiver grávida de um ou dois meses, ninguém vai saber, somente eu. Porque está em segredo. E ainda diz assim, olha... Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que tu me deste para viver foram todos escritos no teu livro. Quando ainda nenhum deles, ou seja, nenhum desses dias existia. Eu acho que isso... Perfeito, perfeito. Encerra a questão quanto a... Eu posso fazer... Eu estou falando para um público que está nos assistindo e vai falar assim... Ih, no programa está dizendo, agora pode, vamos fazer o aborto, agora pode. Não. Essa decisão está sendo em cima de um caso isolado. E como a nossa querida Rosana já falou, é em cima de situações que a sociedade passa e de que causam lesões extremadas às mulheres. Verdade. Mas isso não deixa de ser um erro, um pecado, uma coisa que não é acolhida pelo nosso Deus. São situações... A gente entende que são situações, às vezes, muito críticas, né? Tomar a decisão de ter um filho, às vezes, sozinha, sem ter um marido, sem ter um companheiro, sem ter alguém que ajude. Mas hoje as mulheres já estão fazendo isso de uma maneira bastante ampla também, né? E com muita competência. Sim. E com muita competência. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu não estou aqui tirando o mérito nem a importância de que uma família composta pelo pai, pela mãe, são muito importantes na construção e na criação de uma criança, né? Mas se for para criar sozinha, que a gente possa criar, que a gente tenha coragem de tocar e efetivamente criar, né? Portanto, a gente está aqui falando que a vida começa a partir do momento que o embrião, que o óvulo e o espermatozoide se encontram, né? Naquele momento. É verdade. A gente já começa a ter vida e já começa a ser construída o plano de Deus, de vida abundante para aquela nova criança, né? A gente está falando que essa decisão de... é decisão da mulher? É decisão... é uma decisão sobre o próprio corpo? A mulher que decide fazer o aborto, ela está tendo uma decisão sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria vida? Eu acho que a questão não é decidir sobre o seu próprio corpo, mas eu acho que cada um sabe aquilo que suporta. É verdade. Então, eu acho que quando a Bíblia diz lá que tem vida, que é vida, que Deus conhece, Deus também fala assim, ó, livre-arbítrio, cabe a você. Então, ele sabe o que cada um tem capacidade de suportar. E eu acho que o julgamento não cabe a cada um de nós, mas cabe a Deus, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com essa mulher que decide fazer isso. Eu acho que ela tem que ser amparada, tratada, acariciada, porque não é nada fácil. Não é nada fácil. Também criar filho sozinho não é nada fácil. É extremamente difícil. É muito difícil hoje, quando você tem uma escola vacilante, quando você tem uma saúde que não existe praticamente, quando você tem um Estado, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, com o ex-governador preso. O que você espera para isso? O que você espera de futuro para essas crianças? Embora se você separa do marido e você também vai tomar conta dos seus filhos, você assume essa responsabilidade, né? É muito difícil. Eu acho que realmente a gente não tem que julgar. Não cabe julgamento, porque as decisões são pessoais. Mas cabe a gente amparar. Eu acho que eu amparo. Amparo cabe orientação e cabe dizer, antes de você, a decisão é sua, mas antes de tomar a decisão, você precisa pensar e pensar muito bem, pensar em você, pensar na sua criança e pensar na sua relação com Deus, com a vida, de uma forma geral, né? Porque isso vai efetivamente poder fazer a diferença. É marcar para o resto da vida. Eu preciso ir para o nosso último intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta para reflexões finais, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, aqui hoje a gente refletindo sobre a questão do aborto, tentando trazer luz sobre a questão até da decisão do Supremo Tribunal Federal, que pode parecer que é uma liberação para o aborto até os três meses de gestação e a gente já viu que a questão não é essa e a gente está aqui para pensar mesmo na importância dessa decisão, a importância com clareza, com entendimento do que é. Por isso que a gente tem que pensar muito antes de ter um filho, por isso que a gente tem que pensar muito antes de partir para uma relação sexual. Ela tem um peso de responsabilidade, sim, porque qualquer relação sexual, se você não é estéreo, pode gerar uma criança. Eu estava vendo uma mensagem do Facebook que eu quero contar essa historinha aqui. A historinha era assim, que uma mulher, ela chega no médico com, ela já tinha um filho e ela estava grávida e ela chegou no médico dizendo, doutor, eu quero fazer um aborto, porque eu já tenho um filho, eu não tenho condição de criar esse filho, eu estou muito cansada, sou sozinha, então eu preciso que o senhor faça um aborto e só tenho condição de ter um filho, não tem jeito. E o médico virou para ela e disse, está bem, você quer fazer, só tem condição de criar um filho? Sim, só tenho condição de criar um filho, porque eu estou muito cansada. Ele disse, está bem, não tem problema não. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós temos que matar uma criança, porque o aborto é matar uma criança. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou matar essa daqui, eu vou ficar com essa daqui que está viva. E ela disse, que loucura, doutor, de jeito nenhum, você não pode fazer, você não vai matar meu filho? Ué, eu pensei que era esse o pedido que a senhora estava me fazendo, que a senhora só queria ficar com o filho. É mais fácil a gente, mais seguro, eliminar essa criança, ela já está aqui, a senhora não corre risco de vida, vai ter um tempo para descansar do trabalho que está tendo. e poder ter o seu outro bebê com tranquilidade. A gente precisa pensar nessa decisão, está certo? Fica a mensagem aí para a nossa reflexão. Queridas, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Sua despedida. Eu quero agradecer a todos vocês, a Raquel, que é a minha amiga, minha companheira de programa. Muito obrigada. E eu quero deixar um beijo carinhoso para todas as mães, para todas as mulheres, sobretudo aquelas que perderam agora seus filhos nesse acidente gravíssimo, né? Que perderam seus maridos. Que Deus possa confortar, consolar, carinhar, amparar, né? E que possam ter um Natal, não um Natal de alegria, porque a gente não vai ter um Natal tão alegre assim, mas um Natal pensando na volta de Cristo. É isso. Eu acho que é isso, basicamente. Muito obrigada por tudo. Obrigada a você, querida. Raquel. É, nesse momento assim de despedida, eu quero deixar bem claro que o que foi falado aqui foi posições, foi palavra de Deus, mas uma coisa muito triste que uma mulher que se submete a um aborto, carrega, às vezes, para o resto da vida, é a culpa, é o sentimento de culpa e é o sentimento que nunca vai poder ser perdoada. Olha, não há pecado, não há nada errado que nós podemos fazer que a graça de Deus não possa alcançar e não possa nos liberar. Então, que vocês possam viver bem, que vocês possam ter uma vida saudável, mesmo passando ou tendo passado por diversas coisas e agressões, até como um aborto. Que Deus possa trazer alegria e paz ao teu coração, na tua família e que você sinta o conforto e o aconchego do nosso pai, porque é isso que ele quer para as nossas vidas. É isso mesmo, é isso mesmo. É o grande objetivo da gente aqui, é abençoar vidas. É. A nossa reflexão, ele tem esse objetivo de abençoar você. Obrigada também pela sua companhia no Cabeça Pra Cima de hoje. A gente termina o programa com a Bruna Olli cantando pra gente. Paz. Hoje eu quero expressar a ti O que eu sinto no meu ser Sobra a tua Deus Por tudo que eu alcancei Em ti Mesmo sabendo que não sou merecedor Procurei encontrar o melhor em mim Pra te dar como oferta agradável Descobri que o meu tudo é menor Do que te ter em mim, Senhor Quanto mais eu recebo, percebo então Que de ti eu sou mais dependente Sempre vou te adorar e jamais irei deixar de te dizer Que eu desejo tua presença neste lugar Pois eu sei que onde há vidas o mal não pode estar Que aceites cada nota no meu cantar Que o som me esconda Que o som me esconda Eu desejo tua presença neste lugar Pois eu sei que onde há vidas o mal não pode estar Que aceites cada nota no meu cantar Que o som me esconda Que o som me esconda Que eu sei que onde há vidas o mal não pode estar Que o som me esconda Que eu sou mais dependente Quanto mais eu sugiro de te dizer Que euOSE Que o som me esconda Quanto mais eu esconda